Bom dia, senhoras e senhores, bom dia a todos, eu cumprimento a força da pessoa que foi excelente, eminente de Paraguai, evangelista, exigitana, 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 cumprimento do representante do ministério do São Barbosa, e já declaro aprovada a ato da senhora, e sem muitas delongas, aliás, havendo o quórum, o presidente do excelente, eminente, do ministério do São Barbosa, como disse aqui no cumprimento, declaro aberta a presença de sessão, aprovando a ato da sessão anterior. Eu comunico a corte que estão sendo retirados de pauta, os itens, os itens, dois, é isso, Denise? E dois, e três, e três, e três, e três, e três, está me ouvindo? Sim. E dois, somente o item dois, foi retirado de pauta, mas eu vou saber. Bom, nós temos hoje seis sustentações orais, também vamos iniciar, portanto, a sessão, com julgamento dos processos em que os advogados irão fazer a sustentação oral. Os processos que têm sustentação oral são os cinco, itens cinco, sete, aliás, sete também, quinze, são seis sustentações. Embargador, os itens que estão sendo retirados de pauta, o item dois e o item oito, as sustentações orais, as sustentações. Estão sendo retirados de pauta, como falei, o item dois e o item oitavo. E sustentação oral, nós teremos seis processos. No item cinco, no item sete, no item quinze, no item dezoito, e no item nove também. Mas vamos iniciar a nossa sessão, e lá a descrição de sustentação oral, o item cinco, ou seja, o processo, o mandato de segurança número 101, 913, 50, 35, 2019, da relatoria do eminente do embarrador Pedro Banzi, e, portanto, no caso, a Maria do Rosário da Silva Brandão, advogada, que irá fazer a sustentação, o doutor Douglas, com a palavra, portanto, o eminente relator do desembargador Pedro Banzi. Bom dia, senhor presidente, ministro Pares, senhor procurador, próximo da segurança, que já não está tomando a semência, e sobre enquadramento, e consulta o assinante, se dispensa o relatório do advogado, se dispensa o relatório do Douglas. Bom dia, excelência, dispensando o relatório. Uma palavra, evidente, o advogado Pedro Banzi, o advogado, o senhor Paulo. Uma palavra, pode, devagar, não é, senhor pra cá. Senhor presidente, não é, só o advogado, só o advogado, o advogado, Não entendi, doutor. Se ele dispensou o relatório, uma palavra, advogado. Ah, desculpe, tinha que ter acesso, é, eu vou dizer, portanto, a palavra, o eminente, advogado, pra sua sustentação. O senhor, Jonas, com a palavra. Jonathan? O senhor tem a palavra, doutor, pelo prazo regimental, 15 minutos. Ok, doutor, Bom dia, a todos, os embargadores, as embargadeiras, representantes do Ministério Público, também, de escândalos, aos servidores que estão aqui, nos auxiliando, é, nessa ferramenta, nós estamos aqui ainda, com algumas sessões, mas, ainda estamos, ainda, em certa aprendizagem. Mas, excelências, o tema, já é, discutido, no âmbito deste tribunal, pelo menos, há uns três anos. Já é bastante conhecido, trata de, enquadramento, né, de, é, servidores contratados, em um tipo do concurso público, porém, antes de, 1988. É, o tribunal, aí, tem várias decisões, e, não vou, é, ficar, reprisando, isso já foi amplamente, discutido, é, com várias decisões, favoráveis, por esse tribunal. trago apenas, uma, é, situação, e, esses processos, eles subiram, né, a, o tema corpo, e nós, por dever profissional, obviamente, estamos acompanhando, essa, implementação desses processos, é, no Supremo Tribunal Federal, e, subiram, os vários temas, né, enquadramento, licença-prêmio, muitos processos subiram, é, pelo caminho das turmas, das turmas, repside, desse tribunal. é, ano passado, nós tínhamos, em torno de 25 processos, que chegaram à Suprema Corte, hoje são em torno de 31, é, subiram, e, desses processos, nós, uns, quatro decisões, apenas quatro, de 31, estavam reformando a decisão, do Tribunal, do Instituto do Estado do Acre. As demais decisões, estavam sendo mantidas, rejeição, aí, acerca do, a, o mérito, é, obviamente, mas, os impeditivos, simulários, que não caberia, se discutir, matéria de fato, cabia os recursos, extraordinários, é, como se trata do direito local, e outros, é, é, o fundamento, é, se ocorrer a rejeição, dos agravos, é, e dos recursos, extraordinários. Mas, em fevereiro, antes dessa, dessa, dessa pandemia, nós, nós, tivemos, nós, fizemos, lá, um, um, boteiro, de acompanhamento, desse processo, junto, da assessoria, dos ministros, e, acreditamos, que deu resultado, porque, desses processos, que tinha, o, os ministros, é, o, Fachin, que tinha, feito, uma manifestação, contrária, já, num processo, 123.86.27 eu encaminhei esse relatório dentro dos autos já modificou a sua posição, rejeitando o recurso do Estado. Também recente, recente digo ontem no ARI 124.403 a ministra Carmen Lúcia também rejeitou e também ontem recebi a publicação de três processos que transitaram em julgado ou seja, dos 31 nós temos quatro que estão ainda aguardando, são decisões monocráticas estão aguardando ainda o julgamento dos agravos regimentais e as decisões das turmas, com exceção por enquanto do voto do ministro Levan Dolce e do ministro Celso Melo por conta do apartamento dele, ele acabou não votando as decisões anteriores das turmas vem rejeitando os recursos reiteradamente do Estado como disse, tivemos três publicações então de recursos com trânsito em julgado da relatoria do ministro Barroso que teve relatoria aqui no Tribunal Acreano da ministra, da embargadora Regina Ferrari o ARI 124.29.65 do ministro Fux que aqui teve como relator o embargador Roberto Barroso e também transitou em julgado da ministra Rosa Weber o ARI 124.32.47 do que teve como relatoria aqui do embargador Laudiron então quero dizer isso que embora que tenhamos que o Estado vem juntando as suas informações e que temos duas decisões na verdade na lista de discussão 4 que ainda são decisões monocráticas que aguardam o julgamento dos dos agravos regimentais nós temos a ampla maioria em turma de 25 decisões favoráveis com decisões transitárias e julgadas com decisões turmárias não apenas uma decisão monocrática então eu não senti ainda de que seja conseguida a segurança desse processo afirmamos que a posição do Tribunal do Distrito do Estado do Acre já tenha sido consolidada já tenha sido mantida pelo Supremo Acordo obviamente a gente sabe que uma outra decisão pode fugir a grande maioria nós entendemos que é justiça nós demonstramos também quando tivemos com a assessoria dos ministros e os dois processos que baseou a Suprema Cor a dizer que servidores contratados são tudo do Conselho Público mesmo antes de 88 não teriam direito os mesmos benefícios dos servidores concursados então uma decisão do Ceará uma decisão do Pará e tem uma do Rio de Janeiro também mas a jurisprudência é uma do Pará e uma do Ceará naqueles casos os servidores não foram reenquadrados não tiveram nenhum benefício aqueles Estados não concederam os benefícios aos servidores eles fizeram os planos de carreira em 94 em 99 porém na mesma época que o Estado fez o Acre e não concedeu aos servidores não conquistados esses ingressaram em juízo pleiteando os benefícios dos planos de carreira e os processos seguiram chegando até a Suprema Corte e lá foi dizer que não tinha direito diferente do Estado do Acre e lá em 99 mesmo retornando ainda como já foi bem feito no histórico lá nos vídeos de 87 com a lei complementar 14 e a de 87 ou seja os planos de carreira não começaram em 99 eles já existiam anteriormente e os servidores já eram reenquadrados já tinham benefícios não é só reenquadramento licenças-prêmios e outros benefícios trazidos nos planos de carreira o diferença do Estado acho que já era concedido naquelas duas localidades no Pará e do Ceará não concediam os servidores queriam este benefício e lá foi rejeitado aqui não um bem produzido no primeiro voto do desmargador Roberto Barros essa situação dos servidores contratados antes de 88 eles já tinham o Estado já vinha garotinho então não se discute lá efetividade estabilidade nem direito adquirido e sim o princípio da confiança da boa fé e a segurança jurídica que o Estado do Acre deu a todos esses servidores quando foram inseridos nos planos de carreira desde 1987 não é só desde 1999 com a lei complementar 67 pensamento encerrando aqui agradeço a oportunidade de estar com a minha apresentação e requeremos que esteja conseguida segurando a infecção bom dia muito obrigado donata é Senhor presidente, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, eu cumprimento a todos e a corte, os servidores, o advogado que fez a ação da tribuna e digo que há um parecer dos autos da lavra do eminente procurador João Marques Pires que me parece que não está na mesma linha de entendimento da jurisprudência desta corte. De forma que eu vou seguir a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça, já afirmada em outros precedentes, para me posicionar favoravelmente à concessão. Deste mandado de segurança, senhor presidente, e afastando as preliminares. É este posicionamento do Ministério Público. Ok, eu preciso de obrigada. Então, todos os evidências de barco já votaram, realmente, o resultado, acho, portanto, a proporcional é o resultado também. A preliminar é a legitimidade passiva, pois não... Desembargador, eu acho interessante ouvir o relator, o voto por conta da sustentação oral. O senhor presidente, o doutor Mar do Pedro, mas todos já votaram, porque nós temos aqui, portanto, só ele votar. Mar do Pedro, é... Salve, uma salvação, senhor presidente. É só a questão da preliminar, eu estou rejeitando, e, com mérito, eu estou concedendo. E saúdo o ilustre advogado, o doutor Jornal, pela sustentação. Saúdo todos os senhores, todos os nossos embragadores e desembargadoras, e desejo de bom trabalho, é assim que o voto se apresente. Eu vou passar por lá, para o resultado. A preliminar é a legitimidade passiva, a diretora, a presidente da arquitetura e a presidência, foi rejeitada por unanimidade. Quanto a matéria de mérito de ensino tribunal, unanimidade, conceder a segurança, nos termos de voto do relator, as mídias digitais aprovadas. de acesso ao padrão. De adorado, essas são determinadas, mas não é a concepção do OMS. Estou votado nesse sentido, então, tem seu resultado, o julgamento. Alguma intercessão? Ok. Estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Sim. Perfeito, presidente. Tranquilo. Senhor presidente, em barro de declaração, o caso não teria, né? Entendi. Embarco de declaração não tem uma sustentação. Ah, senhor, senhor. Verdade. Está com uma sustentação. Como se dá a palavra, portanto, a sua excelência é eminente. O senador, o senador, o senador, o senador, o senador? Posso, portanto, proclama o resultado? Eu já quero o perfeito. Mas só. Doutora, doutora Valdirina, todos estão ouvindo? Eu quero dizer, senhor, doutora Valdirina. Sim, presidente. Tudo certo. Tudo certo. Pode proclamar o resultado, excelência. Eu posso proclamar o resultado? Todos votados. Sim, excelência. Todos votados. E o resultado é o seguinte. O fato é rejeitar a unanimidade. Conforme o voto, a sua excelência é eminente. Ela foi rejeitar a unanimidade. Rejeitar os embargos, termos votar a relator das medidas digitais. Se o presidente me permita, na certidão da doutora Denise, seria interessante colocar que foi indeferido o pedido de sustentação oral, a falta de previsão legal para o caso. Ok. Doutora Denise, vou observar a minha apresentação. Com o que a gente quer dizer, sustentação oral do povo, é um dado legal. Ok. Agradeço. Na sequência, nós teremos ainda isso. Sustentação, item 9. Isso, Denise. Item 9. Item 7. Também, tem uma descrição para a sustentação oral no MS. Para a sustentação oral no MS, número 0, número 1214, 27, para 71, 2020, da relatoria da Ministra de Mato Leia de Lucari. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia aos nossos servidores que nos acompanham, que nos assistem nessa sessão. Bom dia aos advogados também, que estão aqui em rede, em videoconferência e nesse julgamento. À distância. Seu presidente, eu já lancei o voto, vai ter sustentação oral, né? Ok. Haverá sustentação oral. Eu queria saber se o advogado pode... Suspensar o relatório. Suspensar o relatório. Ok. A doutora... A doutora... É... É impertudante aqui. A doutora Maria Rosa, Mário Rosa, doutor Mário Rosa, Neto, que dispensa a sustentação oral. Mário... Está conectado? Não. Doutor Mário Rosa, o senhor nos ouve? Não ouvi, doutor Mário. Não sei se ele está aqui. É... Só um momento. O desembargador está entrando novamente na sala. O indeferido do doutor Marcelo... Só um instante, por gentileza. Onde está, Jair? Ele está entrando aqui na sala. Ele está entrando. Ele está entrando. O desembargador foi encaminhado o link. E o Ângelo está cobrando dele a entrada. Ele disse que estava entrando. Está, Jair, eu não vou entrar. Mas ele está em contato mesmo? Sim, estamos em contato com ele. Vamos passar para a aula aqui, né, presidente? A gente vai ter que se adiantar, então. Proclamar algum aí. Ok. E aí, já volta. Vamos para o próximo? A gente vai chamar o próximo advogado, então, também. O item, o próximo item com sustentação é o item 15. É a ação direta de constitucionalidade, número 10.022, pedaço 42 de 2020. O advogado Pedro Hansen, o relator, requerendo sindicado dos trabalhadores municipais da educação do Estado, o arco, o requerido é a Câmara Municipal. Nesse caso, também haverá sustentação oral. Bom, bem lá de Brasileira, a lei municipal de 65. de 12 dezembro de 2019 e esse é o é o encaminhamento da proposta do relator, senhor presidente o senhor agradeceu bastante em razão da sua tenda a minha sustentação considera a palavra de me para as suas notícias doutora Marília Gabriela doutora ok bom dia estão me ouvindo? estamos já bom dia a todos saúdo a todos os desembargadores deste tribunal pleno a sua assessoria técnica inclusive a assessoria que trabalhou para que possamos estar aqui nessa sessão virtual me auxiliando desde ontem nesse momento e embora a manifestação escrita que o município de brasileira fez foi bastante objetiva sobre o tema eu me coloquei à disposição para sustentar a tese e tirar eventuais dúvidas questionamentos que possam surgir é preliminarmente a defesa arguiu uma preliminar e legitimidade em razão de que a arguição do sindicato foi referente ao trâmite do projeto de lei dentro da Câmara Municipal o eixo poder executivo ele se limitou apenas a enviar o projeto de lei e quando o seu retorno após a mensagem de aprovação de todos os vereadores conforme o quórum regimental sancionou a lei e entrando do mérito e no pedido liminar nós temos aí uns apontamentos que me até me surgiram alguns conflitos né na folha 1 na petição inicial mesmo a gente percebe que ele pede a inconstitucionalidade do artigo 5º da lei 1065 de 12 de dezembro de 2019 e posteriormente ele pede a suspensão de todo o projeto de lei o artigo 5º tá lá nas folhas 21 que ele juntou ele refere-se apenas ao a extinção do recolhimento do FGTS porque a lei ela trata na verdade da mudança de regime de senetista para estatutário dos servidores municipais como está acontecendo aí em vários outros municípios né que ainda não tinham esse regime jurídico então como essa lei ela contempla a mudança de regime pelo que eu entendi na inicial ele foi ele foi apenas no artigo 5º apenas no pedido de na questão do FGTS o depósito do FGTS mas no final ele pede a suspensão de toda a lei porque superada essa divergência nas folhas 80 nós temos lá que foi anexado pela Câmara Municipal a ata da 38ª sessão ordinária onde houve a votação de todos os membros da Câmara e lá de uma forma bem detalhada consta o voto de todos os vereadores inclusive do voto do presidente da Comissão de Justiça e Redação que é o questionamento que foi feito na inicial passado isso a gente pode eu me questiono que ele promoveu na verdade uma verdadeira aventura jurídica ao ajuizar uma demanda de inconstitucionalidade em razão do trâmite desse projeto de lei dentro da Câmara Municipal sem ao menos sequer analisar como é que foi esse processo interno de aprovação do projeto de lei dentro da Câmara Municipal pois bem a gente leva a crer que na verdade o sindicato ele não aceitou a retirada do pagamento do FGTS aos seus servidores mas estranhamente eles todos eles pediram já na Justiça do Trabalho o saque do FGTS utilizando desta lei que eles mesmos julgam ser inconstitucional eles utilizaram inclusive o próprio presidente que otorgou a procuração aos advogados para poder ter o saque essa semana a Câmara Municipal recebeu aí eu acho que umas 50 já 60 ações desse porte né e aí é quando eu questiono realmente o legítimo interesse do autor em fazer esse pedido de inconstitucionalidade nessa lei com base nesse argumento que já foi comprovado tem comprovação nos autos do processo que não procede então eu brevemente eu solicito assim uma atenção especial a esse julgado em razão de que ele pode desencadear outras situações semelhantes ele essa motivação que foi trazida aqui a esse processo ela pode fragilizar a atuação do poder legislativo do nosso município ele pode de fragilizar a atuação do poder executivo desse município na formação da legislação municipal mesmo quando a gente tem a comprovação de que não houve nenhuma irregularidade como é o presente caso e por fim eu peço que analisem todas as razões lançadas nas manifestações e peço pelo indeferimento dos pedidos da inicial fico aqui à disposição para eventuais questionamentos dos senhores ok doutor muito obrigado então com a palavra oral e digo a vossas excelências que o parecer dos autos é da minha autoria e analisando a questão conforme já foi explicado pela ilustre advogada trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei municipal de Brasileia a lei 1065 de 2019 que alterou o regime jurídico dos servidores públicos daquela municipalidade convertendo transformando esse regime jurídico de seletista para estatutário conforme já salientado ressalta sai da redação da ADI e a o desagrado na verdade que culmina no ajuizamento dessa ADI seria a consequente extinção do fundo de garantia por tempo de serviço que sabemos que é próprio do regime seletista e incompatível com o regime estatutário o argumento trazido na ADI é que pelo sindicato é que obviamente tem iniciativa para o ajuizamento desta ADI que não teria sido observado devido processo legislativo que esse projeto de lei no caso PL 28 de 2019 ele não teria sido apreciado nas comissões daquele parlamento mirim ocorre que conforme também já salientado a documentação constante dos autos evidencia que isso não corresponde à verdade porque as folhas 89 consta o parecer da comissão de construção e justiça que de fato não é um parecer digamos muito aprofundado mas que pelo menos do ponto de vista formal supri essa exigência da tramitação e do devido processo legislativo eu trouxe no parecer o trecho do no meu parecer eu trago o parecer da comissão de constituição e justiça comissão de justiça e redação da câmara municipal de brasileia no projeto no PL 028 que diz o seguinte abro aspas o meu parecer é referente à questão da constitucionalidade vigente no país e geralmente todos os projetos que vem estão de acordo em relação a isso portanto dessa forma a nossa comissão é favorável com relação à constitucionalidade da lei não é um parecer que se aprofunda nas análises das questões constitucionais mas aquela comissão enfrenta aí a necessidade a obrigatoriedade de análise de constitucionalidade do projeto e apresenta um parecer favorável no controle preventivo de constitucionalidade de forma que eu estou afastando essa essa argumentação de quebra de violação de inconstitucionalidade formal da norma e dizendo que ela não apresenta esse vício de forma que eu me manifestei no meu parecer acostado aos autos pela improcedência desta ADI combinando pela presunção de constitucionalidade das normas conforme a teoria constitucional é assim que o Ministério Público se manifesta senhor presidente é um tema da solidariedade e consolidar tem bastante interessante você é técnico mas o eu encaminhei de voto o presidente está um voto pequeno na verdade a insatisfação parece é no sentido para não acolher então eu voto em procedência apresenta a ação em resumo é isso presidente que processo legislativo é dito que eu sou procurador é um fundamento apresentado eu voto em procedência senhor presidente aqui o desembargura é o desembargura é o desembargura concorda voto na mesma reunião que o presidente eminente pares todos procuradores de justiça de barbosa estrada advogada doutora marida oliveira salva doutora denise representando todos os servidores diretora e eu já lancei voto na mesma linha do presidente de votação virtual antecipada também defendo que não existe a impulsionalidade formal pela improcedência da ação direta de impulsionalidade também cumprimento vossa excelência senhor presidente cumprimento demais desembargadores procurador de justiça senhora diretora advogados cumprimento advogada pela assistente da conceita também lancei voto acompanhando o link relativo também cumprimento presidente senhor doutor cumprimento dos eminentes embargadores do outro procurador de justiça advogado na pessoa doutora Marília e de igual forma eu acompanho voto nesse relativo pela improcedência ante a ausência de visto formal na norma impugnada bom dia presidente bom dia meus colegas da corte os procuradores advogados presente desembargador presidente eu já votei acompanhando o eminente relator muito obrigado mais uma vez mais uma vez cumprimento meus colegas eu estou seguindo relator cumprimento também a doutor advogado pela sustentação e também o doutor procurador que não fez oficialmente os cumprimentos mas estou seguindo a relatoria seu presidente a doutora Regina Ferrari excelência eu renovo os cumprimentos renovo os cumprimentos também cumprimento a nobre advogada que fez uma apresentação oral mas eu vou já lancei voto no sentido de acompanhar o seu relator senhor presidente cumprimento vossa excelência cumprimento o doutor procurador do doutor sânio cumprimento a doutora advogada Maria Oliveira e a nossa diretora judiciária na pessoa de quem cumprimento os meus servidores dessa casa eu sigo na mesma linha do eminente relator pela improcedência da apresentação direta de inconstitucionalidade senhor presidente eu gostaria de apresentar a vossa excelência é bom revê-los novamente todos em paz e com saúde também o seu procurador de justiça advogada e já lancei voto na mesma linha acompanhando o entendimento do doutor bom dia presidente eminentes pares novo procurador de justiça e você devolvado sem voto presidente acompanhando o novo relatório bom dia presidente eminentes pares iluso procurador senhora advogada acompanhe o relator ok declaro portanto declaração publicamente decidido na unanimidade julgar improcedente a assinatura da jornalidade os termos do voto relatório das mil digitais arquivadas ok passamos portanto na sequência Denise ao o doutor o doutor Mário Rosa já se encontrou na sala ele desembargador ele teve um problema e pediu a possibilidade de adiantar de irmos para o seguinte ele está com um problema na internet aí perguntou se era possível nós julgarmos primeiro o tribunal julgar o processo seguinte que é da doutora Alessandra ela já está na sala então eu chamo o julgamento 39 ou seja a revisão criminal no 1.001 885 prazo 28 19 da relatoria da eminente eminente barro Roberto Barros revisão de barro de Denise Bonfim revisionando no caso Alexandre Freire da Silva revisionado do Ministério Público havendo havendo sustentação concido a palavra eminente relator e já não sei se o advogado me permite da gada defesa se dispensa a leitura relator ok de acordo doutora Alessandra dispensa a leitura do relatório e doutora o senhor dispensa a leitura do relatório pelo sim dispensa então eu concedo a palavra a vossa excelência do prazo documental pra sustentação oral Bom dia eu cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da casa excelentíssimo desembargadores excelentíssimo procurador de justiça o que traz a defesa a essa sustentação oral é um caso limpo de revisão criminal um caso em espécie no curso da assentação penal o cidadão foi acusado pela própria mãe de ter praticado atos líquidos novos contra seus irmãos de aproximadamente 10 anos na época dos fatos por isso condenado a uma pena de 15 anos e 6 meses de reclusão para situar os excelentíssimos sobre o contexto fático contarei um breve relato sobre o que levou a toda essa confusão até que chegasse ao ponto de ser preciso propor essa revisão fui procurada pela mãe da vítima e do réu que é mãe dos dois para me contar o ocorrido ela disse que muito cedo ela deu Alexandre para a vó paterna criar e ele foi criado juntamente com a sua tia que está nos autos a tia como testemunha de defesa a mãe biológica e a tia que é mãe de inflação não se dão bem e discutem de maneira agressiva em quase todas as oportunidades que se encontram a mãe biológica me disse que saia cedo de casa e voltava tarde da noite deixava o Gabriel que é o menor sozinho então pediu para que Alexandre tomasse de conta do Gabriel seu irmão enquanto ela estava fora a briga ocorreu quando a mãe adotiva que é a dona Raimunda falou que ela não ia trabalhar e sim visitar seu ex-marido que é presidiário e deixava o Gabriel sozinho e falou para o Alexandre denunciá-lo ao conselho tutelar que assim fez na delegacia a mãe do Gabriel e do Alexandre com medo de ser presa e como forma de se proteger desmitiu todo o fato e disseram que era dela que ela não fazia isso e para não perder a guarda de Gabriel para a dona Raimunda ela acusou seu próprio filho Alexandre que é filho adotivo de dona Raimunda como de ferir a dona Raimunda sentimentalmente de praticar ato libidinoso com a vítima dizendo que vizinhos falavam que viam Alexandre beijando na boca de Gabriel e depois pediu para o filho Gabriel que era criança confirmar a tal versão Gabriel no meio de toda a confusão com medo da mãe presa porque ele a viu a algemada acabou confirmando eu aceitei esse caso analisei o processo e vi que não tinha nos autos prova pericial que atestasse o estudo até porque foi ato libidinoso não ia ter perícia mesmo e nem acompanhamento psicológico do Gabriel a mãe dele não levou ele nenhuma consulta psicológica com medo de ser descoberto a verdade então a sentença foi exclusivamente baseada no depoimento da vítima e da testemunha que é a mãe do Gabriel e do Alexandre peço permissão para ler trecho da sentença e vamos agora com o que eu estou falando na sentença na fundamentação em folhas 81 diz mais ou menos assim a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos através da ocorrência policial nas declarações da vítima e da testemunha da acusação de modo poeso e harmônico entre si a autoria é certa e recai tranquilamente sobre o acusado o qual nega a ocorrência dos fatos e contra-argumenta se tratar de intenção de sua mãe do ofendido e no momento de raiva contudo não justifica as imputações sobre as se formuladas nem traz qualquer comprovação do isente da acusação nas folhas 86 diz no tocante a caracterização do delito constata-se que este restou devidamente consubstanciado nas palavras da vítima e na prova testemunhal dos autos a prova testemunhal é a mãe da vítima e do acusado depois disso teve a apelação foi mantida a sentença em acordo em seguida Alexandre foi preso e a sentença transitada e julgada justamente com a cor então a mãe e a vítima foram à delegacia fazer um registro da convenção afirmando que os fatos relatados antes eram falsos e que estavam ali para contar a verdade com isso eu propus audiência de justificação com o intuito de constituir prova para subsidiar essa revisão criminal e segundo a nossa jurisprudência vou citar aqui um agravo regimental 859.395 do ministro relator Reinaldo Soares diz a justificação criminal é vi adequada a obtenção de prova nova para fim de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal em outro agravo regimental número 635.778 de Pernambu o ministro Bugel de Farias diz que a retratação da vítima ou das testemunhas constitui prova nova aptas a embasar o pedido de revisão criminal e assim foi proposta a audiência de justificação e no depoimento da mãe ela disse que nunca acusou Alexandre de nada o que surgiu foi pessoas que falaram para afastar o Alexandre do Gabriel mas nunca viu eles fazendo nada nunca viu nada diferente entre eles que o Alexandre foi criado pela tia e que tudo isso aconteceu por causa da tia que colocou na cabeça do Alexandre para ir ao conselho do Peral a denunciar ela quando chegou do trabalho já foi algemado e o Gabriel e a minha empresa confirmou tudo posteriormente ela fala na audiência de justificação que posteriormente ela propôs a justiça para falar a verdade e quando compareceu lá foi informado que já havia sido julgado que não tinha mais nada que ser feito e ali ela não poderia mais fazer nada e ela continua dizendo que por ser humilde ela não não pode ser que ela criou que nunca viu nada entre eles e a reafirma e que o Gabriel confirmou tudo por medo na mesma audiência de justificação o Gabriel que era vítima falou que no tempo da alegação no alojamento da Escoacre a mãe foi afirmada ao conselho tutelar ele afirmou todas as alegações com medo da mãe presa o irmão cuidava dele o dia todo pois a mãe trabalhava e só voltava tarde da noite e nunca a vítima o Gabriel disse que nunca o real Alexandre seu irmão chegou a ver já em sua boca nem fazer sexo oral mesmo que confirmou o alegado com medo da mãe presa foi proposto então a presente revisão criminal o fundamento nos artigos 621 inciso 2 e 3 do código do processo penal e diz a revisão dos processos finos será admitida quando a sentença coordenatória se fundar em depoimentos exames e documentos comprovadamente falsos no 3 diz quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determinam autoriza a diminuição especial da pena então excelências a sentença foi prolatada a pena como base de depoimento falso da vítima e da testemunha que é a mãe dos dois que vieram posteriormente desmitir o ocorrido a audiência de justificação constituindo assim nova prova da inocência do réu eu vou pedir permissão para ler aqui uma jurisprudência que fala sobre isso do tribunal de Minas Gerais publicado em novembro do ano passado diz assim apelação criminal absorção da encretada retratação da vítima em juízo indúbio pró-réu ainda existiram provas que aponte com inegável segurança a autoria delitiva sobrevido diante da retratação da vítima em juízo impõe-se a decretação da absolvição do agente com fundamento no princípio do indúbio pró-réu já que uma condenação exige certeza absoluta fundada em dados objetivos indiscutivos que vivenciam o delito e a sua autoria portanto não havendo prova segura para embasar a condenação é preferível absorver um acupado a condenar o inocente desde que para se absorver não é necessária a certeza da inocência bastando somente a dúvida quanto a culpa razão porque em obediência aos princípios da presunção de inocência e do pro-réu impõe-se decretar a absolução do apelante pois no juízo penal dúvida e ausência de prova são coisas equivalentes excelências o Alexandre ele foi preso dia 18 de outubro de 2019 está seis meses recuso por um crime que nunca cometeu injustamente eu fui lá visitar ele ele está psicologicamente abalado ele chora todo dia e enfim para terminar antes do expor requeram vossas excelências que julguem procedente o presente pedido de revisão criminal caçando a respeitada sentença recidenda bem como venerar acordo que a confirmou observando resolvendo e revisionando com fruto nos artigos 386 incisos 1 2 e 7 e artigos 626 todo do código de processo penal expedindo-se competente ao barato soltão foi um prazer fazer a minha primeira sustentação moral aqui para vocês e fico honrada obrigada obrigado também pela primeira medida de processos virtuais precisar a palavra a silência é corre lá no desembargador Pedro não já resolveu tá ouvindo bem ouvindo senhor presidente eu reitero meus cumprimentos e digo que trata-se de revisão criminal proposta como já já dito pelo revisionando Alexandre Freire da Silva eu estava lendo aqui o parecer dos autos que é da lavra do eminente e cuidadoso procurador Danilo Lobisaro nosso coordenador do GAECO mas eu de fato este caso é um tanto estranho tanto na fragilidade das provas nas razões que trazidas aqui pela advogada já constavam lá na verdade eu fui ver o conjunto probatório desse caso teria sido realmente dois depoimentos da mãe e do irmão do revisionando e a mãe dizendo que pessoas estavam falando que para ele não deixar os dois filhos juntos porque teria sido visto beijando na boca e depois o depoimento do próprio irmão já com 12 anos de idade dizendo que o irmão costumava fazer sexo oral nele mas o próprio garoto já relatava aqui os conflitos familiares e o irmão queria a guarda dele etc é um caso estranho um conjunto um acervo probatório me parece bastante frágil de fato de forma que a pena aqui nesse caso com base nesse depoimento de que o irmão mais velho teria beijado a boca do irmão mais novo de 12 anos de idade teria feito sexo oral nele resultou numa pena concreta e definitiva de 15 anos e 6 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado em regime inicial fechado depois houve aí a retratação da mãe e a mãe de ambos de réu e da vítima falando aí dessa briga familiar que se formos lá no depoimento da suposta vítima da vítima no caso o processo já transitou em julgado já havia sido retratado eu para que não haja um drama de consciência posteriormente eu vou me permitir pedir venha aqui ao douto parecer que foi pelo não conhecimento e pela improcedência da presente revisão criminal senhor presidente e todos sabem a minha postura diante principalmente do instituto da revisão criminal mas esse caso me parece de uma fragilidade probatória flagrante de forma que eu vou pedir todas as venhas para me posicionar pela procedência desta revisão criminal é o posicionamento do ministério público Roberto Marcos uma palavra tem um novo cumprimento e passo ao voto inicialmente eu falo está me escutando presidente estou estou escutando ok consigo fala que trata de revisão criminal organizada por Alexandre da Silva o fundamento no artigo 521 incisos segundo e terceiro do código de processo penal passou o acordo 26.197 proferido pela câmara criminal desse tribunal falo dos positivos legais estou citando aqui o ministro do voto esse acordo é objeto da revisão é pressão julgada 28 de junho de 2018 corra também um pouquinho sobre esses juízos revivendo revisório e começa a entrar aqui justamente no ponto do processo então no caso dos óbvios revisionando o vazio é seu pedido com base de dois incisos o segundo e o terceiro alegando que no momento de impedimento estava havendo entre o revisionando e a mão enquanto estavam abrigados no parque de produção de Rio Branco em ausência da justificação e que em audiência da justificação a própria vítima afirmou que não houve o crime de forma que ele existia um fato criminoso e de regoa a absorvição da parte pois bem o sânio do pedido revisional reside na afirmação de que a condenação do revisionado deu a cidade exclusivamente por base nas alegações da vítima e da informante que a mãe ama não tendo sido a vítima que o exame de corpo de delito em comparecimento ao atendimento psicológico do Pedro além de que a vítima em sua genitura ensina a identificação criminal informado que as alegações de atos de nós no copo que o que é que está acontecendo que o que é que está acontecendo é capaz de alterar as conclusões desaradas na sentença e ele pega e baixa a sentença originária e não acorda o notebook fica mostrando determinado em sentido a parte da afirmação de que os depoimentos são contraditórias destacam as declarações expressadas pela vítima as quais são bem-esquadrunas com o depoimento expressado em sede policial outra imagem está transcrevendo aqui o depoimento da vítima fala-se não se recorda tem datas mas eu há muito tempo dizia ele meu irmão por parte de mãe Alexandre aqui em júnior começou a beijar minha boca e achou fácil o meu pinto quando ficavam sozinhos que eu não contei para minha mãe porque achava que ela não iria acreditar que acho que eu tinha uns anos quando tudo começou que a minha mãe só ficou sabendo no dia dos registros ocorrentes eu fui atendido por uma psicóloga no parque de polições e contei a ela em relação a vizinha que viu Alexandre me beijando eu nem sei quem é pois nem eu nem ela isso aconteceu muitas vezes mas não sei dizer quantas que Alexandre me mostrou nunca me mostrou não me mostrou o pinto dele nunca me pediu para colocar meu pinto no ano dele e nunca tentou colocar o pinto dele no meu amor ele apenas me beijava na boca por causa que eu estava eu não contava para minha mãe porque ele me levava para casa e ela morava com a tia do bairro e ele ameaçava dizendo que eu contar para alguém ele iria me matar enfocado e me jogar dentro de um posto e ninguém ia encontrar o corpo do declarante prossegui dizendo e ele repetiu isso várias vezes aí ele disse que me repetiu várias vezes e no dia ele fez a denúncia na escola e ele queria me levar com ele para o avivário e eu não confio com ele porque minha mãe tinha me dado tinha me mandado ficar no abrigo pois bem o depoimento o depoimento o depoimento da mãe era no mesmo sentido cerca de um ano estava desconfiando do seu filho Alexandre que o Júnior estava dando drogas para o meu filho pois meu filho Gabriel pois o Júnior usuário de drogas ultimamente ele passou a frequentar muito minha casa para ficar com o Gabriel eu saia para ir à igreja onde eu ficava em casa e quando eu chegava eu encontrava todas as luzes apagadas meus dois deitados e goberto nos pés e na cabeça um pouco antes da última alagação a vizinha me procurou e disse que tinha flagrado Alexandre beijando o Gabriel na boca e essa vizinha me pediu para não citar o nome dela porque eu morro de medo dele que depois disso eu fiquei chocado e perguntei para o Alexandre tudo isso mas ele ficou desconfiado e não confirmou e nem negou e também conversei com o Gabriel mas ele negou quando a nossa casa foi alagada nós fomos para o quarto de posições e lá deixei o Gabriel com as vizinhas de boca e fui trabalhar e quando eu retornei a vizinha me disse que estava esperando o conselho tutelado eu fui até lá e descobri que o Alexandre tinha saído de casa para usar drogas e deixar o Gabriel sozinho e depois disso as assistentes sociais flagraram o Alexandre e ameaçando o Gabriel e logo elas e a declarante perceberam que ele estava pretendendo que a guarda do Gabriel fosse dada a ele que o Gabriel passou por um psicólogo e acabou contando que sofria abusos sexuais por parte de Alexandre e Alexandre me ameaçou dizendo que ia me pegar por aí o primo dele que é traficante vai dar três tiros na minha cabeça esse depoimento foram confirmados no sede judicial que eu estou transcrevendo aqui o depoimento da vítima eu sigo dizendo destaque no que toca ao dentro do exame de corpo de lixo deve-se observar que eles não foram realizados observantes aos fatos narrados de forma que as perpetradas de televisão não são suficientes e já está a capacidade floral dos seus nomes falando que não são passados de comprovação por meio do exame de corpo de lixo igual modo no que toca acompanhamento psicológico entre as vítimas de vítimas contra a dignidade da pessoa dignidade sexual em regra são oferecidos acolhimento acompanhamento tratamento toda a vítima não é obrigada a submeter esses discursos em ausência de testemunha é só observar que durante a expressão não houve por parte da atuação só tem que que a coisa se chegou de modo que a condenação deu sob base na palavra da vítima da diretora o juiz é salvado o elevado valor probatório da palavra da vítima contra a dignidade sexual você tem que ensinar a defesa alegre tira a imagem ele está passando perto eu não sei se ele vai mexer 1188 quando ele fica daria conta da inocência de visionando a própria vítima entendeu é pede o ponto que interessa de novo como é que tira e coloca a imagem da espátria aí nós ficava junto lá no box pensava besteira aí botaram coisa na cabeça da mãe lá aí a mãe foi acreditando sempre que não aconselhava ela queria tomar minha guarda eu mesmo falei que era verdade aí eu tiro o áudio eu não seria aquela coisa eu falei que era verdade eu falei o que o pessoal tinha falado lá o pessoal ficava com inveja porque ele me dava as coisas o pessoal tinha essa coisa errada o pessoal disse que eu fiz coisas sendo que não viram nada coisas sendo que não viram nada eu mesmo quis falar estava com raiva porque teve uma discussão a discussão é que tinha ele tinha com a mãe ele estava com ela e eu fiquei com raiva dele a mãe eu nunca acusei ele de nada então nesse período que a professora a gente estava na largação ele é escurrado o dia que as pessoas me falavam as coisas me mandaram falar eles falaram muita besteira mas eu nunca vi ele fazendo nada nunca vi algo assim diferente em toda a vida muito apegado com o Gabriel quando eu cheguei de trabalho a polícia foi lá no meu voto me indicar algemado para o pessoal do conselho do trânsito lá que ele estava em ele 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 ficou com medo de ele e ele foi conselho tutelado eu nunca queria ver um filho na situação algemado ele é inocente ele é inocente muito eu estou aqui para eu nunca vi nada dele fui eu que acusei o Alexandre no momento em que ele foi para ele eu fui aquele pessoal que aconteceu lá eu não fiz em momento nenhum ele disse para ninguém ele disse para a justiça que o Alexandre tinha feito e foi o irmão dele eu nunca vi nada deles nada disseram que o Alexandre ficava eu só passei ele do Alexandre eu tenho certeza do Alexandre ele não queria fazer isso quando ele e Gabriel me viam algemado ele ficou com medo eu e três confirmou o Alexandre você está vendo isso? você continua com as telas todas as telas todas as telas contagiando as próprias são capazes de comprometer os elementos probatórios contagiando as telas então contagiando as telas então vai passar automaticamente para ti vai passar automaticamente para ti mas está voltando elas estão voltando agora é as alegações foram uma versão que a gente havia prestado no sentido que o Alexandre teria beijado a gente além de ter praticado tese oral não obstante tese que a gente se reconhecer a testemunha com a senhora o que é da tese isso que aconteceu comigo no início aí eu peguei e saí entrei e não por terceira pessoa eu peguei que o botão mirelar são as instruções para o desembargador Pedro tá eu me lembro não é exatamente isso no início da sessão eu fiquei muito apavorado aí eu saí entrei de novo mas ainda não tinha começado então era melhor deve ser só ainda que a tratação da senhora não conduz diretamente é um caso realmente complexo um caso doloroso envolvendo membros da mesma família mas assim me convenci a prova da ação penal originária com a justificação que é o caso de manter a condenação do letivo da ostentação oral da ilustre advogada e endossada agora não menos com a justiça da ostentação com esses fundamentos portanto eu estou a a lugar improcedente não há pedido na revisão sobre redução de pena por causa da questão da pena elevada porque eu não impulsionei nesse campo enquanto da condenação é isso senhores membros é o meu voto pela improcedência senhora do Roberto vossa excelência pela improcedência da revisão da revisão passo ao denise bom fim revisora processo também queria fazer um registro que eu não dei bom dia para a nossa secretária denise eu como revisora eu analisei todos os autos é certo que em revisão a gente tem que ter um maior cuidado em analisar as provas e eu acompanho integralmente o voto do eminente revisor e quando vem ao a ilustre defesa e o eminente procurador eu entendo que tudo 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 não do wi-fi deixar o wi-fi de casa livre para mim porque está dando estabilidade aqui na no ativo o eminente relatou é triste ver uma família assim nessa situação é que a gente vê que há um lá familiar nesse nessa situação que se encontra tanto a mãe com esses dois filhos a defesa falou em falta de exame pericial esse crime é discipciando a perícia eu entendo que essa justificação não tem respaldo nenhum nas provas produzidas em sede policial nem na instituição razão pela qual acompanho o eminente relator muito obrigada senhora Denise lembradora ela se o presidente renova as salvações já votei indicação antecipada eu também tenho aqui a questão da inicialmente a relação a 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 apontada as condutas de sexual sexual oral e beijos não há não há como realizar exame como devido e avalemos autos com cuidado e também eu a mesma conclusão do governo Roberto Bardo foi acompanhado por depoimentos em sede policial por sede judicial são coerentes não apresentam contradição e não não tenho como ter um subsídio suficiente para invalidá-los até em sede de justificação judicial não me pareceu que a justificação judicial dos moldes descritos pelo eminente relator parece há uma afirmação inclusive da mãe da revisão de que realmente pessoas desvalaram a ela das condutas praticadas durante a alagação é muito comum nesse tipo de crimes que envolve famílias são dois filhos é a de se lamentar todavia eu acompanho o meu relator pela improcedência da reparação também faço esse reparo não existiu pedido para avaliar quanto quanto a pena me parecia alta mas tem pedido não há condição de avaliar eu acompanho o ministro relator também eu senhor presidente eu conheço bem os autos eu participei do julgamento na câmara criminal recurso de apelação foi relatado pelo desembargador Pedro 11 revisão do desembargo do elcio esses aspectos foram desununados eu acompanho o voto relativo o do o o valor do o o o o o Obrigado.